E agora vamos editar um pouco na Palavra do Senhor. Você encontra Isaías, Isaías 38. Isaías 38, o rei Ezequias estava muito doente, ia morrer mesmo. E ele começa a chorar, porque o profeta vai na casa dele e diz, prepara a tua casa, porque Deus mandou te avisar que você vai morrer daqui a poucos dias. Isaías, diante dessa notícia, começa a chorar e começa a orar e começa a dizer. Então Isaías voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor e disse, lembrai-vos do que tenho adado diante de vós com lealdade, de todo o coração segundo a vossa vontade. Chorava abundantemente. Depois a Palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos. Vai dizer, Ezequias, Mas o que me chama atenção, amados irmãos e irmãs, é a oração do rei Ezequias. Quando ele diz, lembrai-vos, Senhor, que eu tenho andado na vossa presença durante toda a minha vida. Eu tenho feito a vossa vontade. Eu tenho procurado a vossa vontade. Lembrai, Senhor, de todas as minhas renúncias, de toda a minha luta, de todas as minhas orações e adorações. Eu tenho te procurado e tenho te testemunhado diante do mundo. O rei Ezequias, ele pôde dizer isso para Deus. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Deus diz, então, eu vou aumentar 15 anos da tua vida. Imagina eu e você no leito da morte, dizendo para o Senhor, lembra de mim, pelas minhas orações, pelo bem que eu tenho feito, por todas as coisas que eu tenho realizado, pelo testemunho que eu tenho dado da tua palavra. Imagina se nós temos algum crédito diante de Deus para fazer uma oração dessa. Na hora da morte, dizer para o Senhor, lembra que eu te obedeci, lembra que eu fiz a tua vontade, lembra que eu procurei testemunhar o teu santo nome. Talvez muitos de nós, nessa segunda-feira, não pudemos dizer isso para Deus. Mas esse rei pôde dizer para Deus isso. Lembra-te de mim que é teu te procurado. Lembra-te de mim que é teu te testemunhado. Lembra-te de mim que durante toda a minha vida, eu tenho andado no teu caminho, tenho obedecido a tua palavra, tenho andado nos teus mandamentos, tenho andado nos teus decretos. Lembra-te de mim. Talvez eu e você, nessa segunda-feira, não pudemos dizer isso para Deus. O que nós podemos dizer para Deus, nessa segunda-feira? A não ser como Davi disse, Senhor, lembra que eu fui concebido no pecado. Lembra que eu sou um pecador. Lembra que eu não te obedeço. Lembra que eu não te adoro. Lembra que eu não tenho te procurado. Lembra que eu não tenho vivido os teus mandamentos e nem os teus decretos. Lembra que tantas vezes eu não te trago no coração. Talvez a nossa oração chegue para Deus hoje, orando dessa maneira, pedindo dessa maneira. porque como rei nós não podemos falar. Como rei Ezequiel nós não podemos dizer. Lembra-te de mim, Senhor, que andei nos teus caminhos. Lembrai-vos do que eu tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade. Eu não sei se posso falar isso. Eu não sei se eu e você podemos falar isso nessa segunda-feira. Mas nós devemos acreditar na misericórdia de Deus. Mesmo a gente não tenha feito nada daquilo que era da vontade de Deus, nós devemos acreditar na misericórdia de Deus. Nós devemos pedir ao Senhor que venha o nosso encontro. Nós devemos pedir ao Senhor que venha nos tocar, que venha nos abençoar, que venha nos curar, que venha nos ajudar. Nós devemos pedir ao Senhor que não olhe para o nosso pecado, mas pela fé que anima a igreja dEle. Eu gosto muito dessa oração. Todas as vezes na missa a gente repete. Senhor, não olhe para os nossos pecados, mas veja a nossa fé que anima a Tua igreja. E essa igreja precisa ser animada pela minha presença, pela minha maneira de orar, de glorificar, de testemunhar, de ajudar. Eu tenho que animar a igreja do Senhor. A igreja não é nossa. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, que adquiriu com o Seu próprio sangue. Então, que a gente possa sempre animar a igreja do Senhor. E ficando na Tua casa, trancado no Teu quarto, orando na Tua casa, com certeza Tu não está animando na igreja do Senhor. Serve. A Tua oração serve. Mas o Senhor orou em comunidade. E o Senhor ensinou a orar em comunidade. E o Senhor fez tudo com o grupo que era a Sua comunidade. Então, amado, não caia no discurso daqueles que não oram, daqueles que não adoram, daqueles que não acreditam, daqueles que não têm vivido a palavra do Senhor, daqueles que nunca viveram a palavra do Senhor, daqueles que verdadeiramente não acreditam no Senhor que diz, eu entro no meu quarto e oro cinco horas por dia. Mentira. Não ora nada disso, não. Não ora, não ora, não ora e não ora mesmo. Não adianta querer dizer que ora, que não ora. Se você não ora na comunidade, na Tua casa, você não ora. Então, nessa segunda-feira, a palavra de Deus diz que Ele adquiriu 15 anos a mais na vida. Imagina você que ia morrer hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de setembro e de repente Deus chegasse para você e dissesse por causa da Tua oração, por causa da Tua bondade, por causa de tudo que você fez na sua vida, principalmente ter vivido a minha palavra, andado nos meus caminhos, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Todos nós vibravam de felicidade, porque você já estava sentado na sombra da morte olhando para a cova como estava o rei. De repente, Deus diz olha, eu vou acrescentar 15 anos mais na sua vida. Viva mais 15 anos. Eu acredito que estava bom demais. Bom demais para alguém que ia morrer nessa segunda-feira. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus nos ensine a adorar de verdade, a sermos adoradores e viver a palavra do Senhor. Que Deus nos ensine a estar sempre com Ele, hoje e sempre. Amados irmãos, eu quero orar por você nessa segunda-feira. Aliás, eu quero te convidar a entregar essa semana toda nas mãos de Jesus Cristo, entregar nas mãos de Jesus Cristo, pedir a Ele que nos conduza, que nos dê força, coragem e determinação, que possamos ficar em pé diante de todas as dificuldades dessa semana. Lembrando que no próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos ter aqui a vigília em honra à Nossa Senhora da Primavera. Será um tempo de graça, de esperança, será um tempo de alegria, onde receberemos uma nova primavera das mãos de Nossa Senhora. Então, ora comigo agora, diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa segunda-feira, eu coloco nas vossas mãos toda a minha vida. Entrego essa semana, Senhor, porque somente o Senhor sabe o que há de me acontecer nessa semana. Que a graça do vosso Espírito, que a força do vosso Espírito habite na nossa vida agora. Senhor, eu coloco na vossa presença todo o meu ser, toda a minha história, toda a minha vida, todas as minhas dificuldades. Eu coloco nas vossas mãos agora as doenças, Senhor, e todas as surpresas negativas. E quero colocar todas as tentações e todas as situações de desespero, de morte, de acidente. Senhor, me proteja nessa semana. Que eu seja protegido pela vossa fidelidade e misericórdia. Que eu seja protegido pela vossa graça, Senhor. Senhor, que disse, estarei convosco todos os dias até o fim. Eu conto com a vossa presença, não somente nesse dia, mas toda essa semana e toda a minha vida. Toda a minha vida, eu coloco na vossa presença agora. Pedindo a vossa força, a vossa graça, a vossa fidelidade e a vossa misericórdia. Pedindo a unção poderosa do vosso espírito. Pedindo que venha nos tocar, que venha nos curar, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar. Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, eu creio no vosso poder, eu creio na vossa luz, eu creio na vossa bondade. Meu Redentor, sabendo que tu és o nosso Deus, sabendo que tu és o Senhor da nossa vida, Redentor da nossa vida, o Deus que nos salva. Eu entrego as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas necessidades financeiras, espiritual, familiar, eu entrego nas vossas mãos. Eu coloco nas vossas mãos todas as dificuldades da minha casa, da minha família. Você que tem filho, diga dos meus filhos. Você que é casado, diga do meu esposo e da minha esposa. eu coloco nas vossas mãos a dificuldade da minha família. Senhor Jesus Cristo, tu és a solução da nossa vida. Tu és o Redentor da nossa vida. E o Senhor disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o teu poder na minha vida. Eu quero ver porque eu creio e eu sei que nesse dia você nos abençoa. Nesse dia você nos transforma. Nesse dia você nos dá força e coragem para continuarmos de pé diante de todas as dificuldades. Por isso eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te bem dizer porque tu és o nosso Deus. Porque tu és o Senhor da nossa vida, Redentor da nossa vida. E eu creio e eu sei que nesse dia você nos toca. Eu sei que nesse dia você nos cura. Eu sei que nesse dia você nos abençoa. Eu sei que nessa segunda-feira o Senhor toma de conta da nossa vida. Eu sei Senhor que a nossa vida se encontra nas vossas mãos. Eu sei meu Redentor que eu estou seguro na vossa presença. Eu estou seguro porque a tua mão me sustenta. Teu amor me sustenta. Tua caridade me levanta nessa segunda-feira e eu vencerei todas as dificuldades. Eu vencerei Senhor todo o poder das trevas, todo o poder do mal. Eu vencerei Senhor Jesus Cristo porque tu és o Senhor. Porque tu és o meu Salvador e o meu Redentor. Eu sei que nesse dia você me toca. Eu sei que nesse dia você me cura. Eu sei que nesse dia você me transforma. Eu sei que nesse dia você pode fazer na minha vida. E por isso eu creio. E por isso eu sei que nessa segunda-feira toda a minha vida, toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha situação, e todo o meu trabalho, toda a minha vocação se encontram nas tuas mãos. Eu sei que teu amor eterno vai me conduzir, vai me levantar e vai me ajudar. Porque a tua palavra me garante quando ela diz cai mil à minha esquerda, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. E eu não serei atingido porque tu és o meu pastor, o meu Senhor e o meu Salvador. Que a vossa fidelidade habite na minha vida, agora e sempre, porque tu és o meu Deus. Porque tu és o Deus que me resgata, porque tu és o Deus que me cura, tu és o Deus que me liberta de todo o mal, de toda ação diabólica e de todo o poder das trevas. Tu és o meu único Senhor, o meu único Redentor, o meu único Salvador. Queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um grande dia e até amanhã, se Deus quiser. Pai,